Queria começar por aquele ponto importante que, de alguma forma, já a Sofia trabalhou um pouco, que é, mas que jornalismo é que foi para o teletrabalho, ou seja, que jornalismo é que foi confinado? Um jornalismo hipersaudável, completamente credível, um jornalismo indiscutado e com grande credibilidade social? Eu acho que não. Todos nós achamos que o jornalismo que foi confinado era um jornalismo que, além daqueles problemas que a Sofia evocou e que são claramente percebidos pelo cidadão de precariedade, de falta de recursos nas redações, etc., era também um jornalismo percebido pelos cidadãos como um jornalismo em quebra de credibilidade e até, de algum ponto de vista, questionado na sua própria necessidade, enquanto intermediário entre os factos e os acontecimentos e o público. Ou seja, hoje em dia, as pessoas acham que, com mais facilidade, têm acesso direto aos factos e aos acontecimentos e às opiniões e, portanto, os jornalistas apenas criam ruído nessa relação com a realidade. E se a isso juntarmos ainda um jornalismo que vive, como creio que já foi referido, num contexto em que as pessoas, ou pelo menos grandes grupos de pessoas nas nossas sociedades, não estão interessadas em conhecer factos que contradigam aquilo que elas pensam sobre a realidade e estão fechadas na sua bolha, e, portanto, eu acho que o jornalismo que foi para o teletrabalho, que foi confinado, era um jornalismo, como foi já frequentemente referido, com uma situação bastante complexa, para não utilizar a palavra do costume, em crise. Bem, creio que devemos manter clara esta ideia de onde é que vínhamos quando fomos confinados. Há aqui também um problema sobre o teletrabalho, que foi aparecendo ao longo das diferentes intervenções. Da minha experiência, os correspondentes locais, e eu já estive na posição em que a Luísa está, os correspondentes locais são tudo menos jornalistas em teletrabalho. Ou seja, o que eu acho que é a grande vantagem dos correspondentes locais, o que é a grande vantagem da rede, nomeadamente de que a Luísa dispõe, é de que esses jornalistas nos locais são pessoas que se mexem bem, conhecem as realidades locais, têm fontes próprias, conhecem os ambientes e as situações. Portanto, se estão em teletrabalho, passa o pranto, ou na sua relação com a redação, mas em relação aos locais onde estão, não estão confinados, não conheciam o confinamento e estabeleciam relações que lhes dava capacidade de, de alguma forma, informar de um modo muito mais interessante do que algum jornalista que lá caísse de paraquedas. Portanto, há aqui, sobre o teletrabalho, temos talvez que distinguir aquilo que é teletrabalho e jornalismo confinado. E eu acho que o grande problema é este segundo, jornalismo confinado. Já lá vou rapidamente. Se me dão mais uns minutos, eu partilharia algumas reações do ponto de vista do público. Não tenho inquéritos, não lancei nenhum questionário científico, mas penso que vou, tendo muito rapidamente, partilhar convosco três impressões. E tomem como é, são impressões, não são mais do que isso. A primeira impressão é esta, o público não se apercebeu de imediato que o jornalismo estava confinado. Isto é, nós aprendemos e tentamos exercer na nossa profissão, ou exercer a nossa profissão sem incomodar demasiado o público que nos lê, ouve e vê com, enfim, o modo como organizamos a informação, como a transmitimos e a trabalhamos e, portanto, evacuamos isso tudo do contato com o público, a quem damos notícias, reportagens, sem entrar em grandes pormenores sobre como é que as fizemos. E eu acho que, desse ponto de vista, pelo menos inicialmente, os jornalistas esconderam, não digo de uma forma negativa, mas não mostraram como... esconderam relativamente bem ao público a sua situação de confinado. Isto é, o público não se apercebeu logo que havia menos jornalismo na rua, menos contatos com as fontes, etc. Isto, enfim, é da nossa própria arte da profissão. Segundo aspecto, acho que muito rapidamente começou a aparecer a questão do confinamento da agenda, aquilo a que eu chamarei de confinamento da agenda. Já a Luísa também referiu. Ok, só há Covid-19 e as suas consequências, não há mais nada. Enfim, a agenda dos jornalistas, no fundo, é feita por eles ou é completamente determinada pelas autoridades, neste caso, pelas autoridades de saúde. Acho que isto foi também, muito rapidamente, o público deu-se conta de que havia um estreitar da agenda um pouco excessivo. Finalmente, uma terceira impressão, que foi muitas perguntas sobre, e questões e críticas sobre... Afinal, não houve um segundo par de olhos que viu esta notícia antes dela ser publicada. Isto foi também tema introduzido pela Luísa, mais ou menos não foi exatamente assim, eu creio que esteve muito presente nas reações do público que me chegaram. No sentido que... é tal questão do rigor. Então, mas isto é assim, foi para o ar assim, não houve espaço para crítica, não houve um outro par de olhos que olhasse criticamente para isto antes de ser publicado. Bem, indo para questões mais de futuro e não me querendo alongar, estamos todos conscientes de que grande parte dos nossos colegas e da nossa vida profissional passará pelo teletrabalho, isto é, não há um paraíso onde vamos voltar. Esse paraíso, como dissemos, já não existia, mas eu creio que no futuro não vamos ter jornalismo sem recurso muito importante ao teletrabalho. E isso levanta, quanto a mim, enormes problemas, acho que já focámos alguns, mas nós temos é que dar conta dos problemas e ser capazes de enfrentar os desafios e tentar soluções imaginativas e criativas para fazer face a estas dificuldades que o teletrabalho nos coloca. Suponho que precisamos também de entender que o nosso público, também ele está em grande parte confinado, portanto há aqui uma relação que ninguém pensa que não foi muito referida e que é importante termos consciência, que nós passámos a falar, a escrever e a mostrar, a dar a ver para pessoas que estão sujeitas a confinamento ou total ou parcial e, portanto, para quem? Um, a informação que lhes damos é muito mais importante do que é, porque elas têm a sua rede social muito mais reduzida, portanto, dão mais importância à informação que lhes fazemos chegar e, por outro lado, esperam de nós, os as e os cheios de sorte que podem desconfinar, esperam de nós que lhes passamos a chegar, de facto, à rua, às atmosferas, aquilo que é o espaço público que está hoje extremamente reduzido. Portanto, estas duas notas penso que são importantes. Quem é o público hoje, como é que caracterizemos hoje o público que nos lê, escuta e ouve, e vê. E, portanto, uma das primeiras questões que eu levantaria era que nós temos que, apesar do teletrabalho, teremos que conseguir desconfinar a agenda. A nossa agenda não pode ser uma agenda que nos é imposta. Por mais importante que seja a informação sobre o Covid-19. Desconfinar a agenda, para mim, tem a ver, fundamentalmente, com aquilo que nós todos sabemos. Procurar as histórias que ainda não foram contadas, perceber quais são as questões que o público se põe e encontrar forma de lhes responder, procurar as explicações que ninguém quer dar, investigar os factos e os processos que os diversos poderes querem manter longe do olhar do público. Este desconfinamento da agenda não depende de um cérebro iluminado. Depende da nossa capacidade de debater os pontos que eu anteriormente referi, de sermos capazes de conversar sobre eles, de criticar a informação que colocamos. E isso, o teletrabalho, pode ajudar o facto das pessoas estarem em rede, como já aqui foi visto, desde que seja, de alguma forma, obrigatório, entre aspas, alocar, que é uma palavra que agora os empresários usam muito, alocar algum tempo para esse debate, para saber, no fundo, fazer uma reflexão coletiva sobre o que andamos a fazer, o que falta fazer, o que falta noticiar. Eu creio que há aqui um ponto muito importante, isto estou terminando, que é esta questão da denúncia, da obstrução do acesso à informação, nomeadamente do acesso à obstrução por parte de fontes da administração pública. Como dizia, e bem o Alexandre, isto é sempre difícil um jornalista comunicar ao seu público, tentou, mas não conseguiu. É sempre, nunca ninguém fica bem no fio, mas nós temos, talvez, que inventar mecanismos mais fortes de obrigar a administração pública, e as outras fontes de informação, mas em primeiro lugar, a administração pública, a responder àquilo que são, não as nossas questões, mas as questões que nós entendemos que a opinião pública se está colocando. Acho que aí temos que equacionar, talvez, o modo de fazer isso, que não seja só colado ao jornalista, que vem confessar diante do seu público, tentou, mas que não conseguiu obter a informação. É sempre algo desagradável, digamos. Eu acho que o combate à desinformação, por aquilo que disseram, e por aquilo que tu devemos observar ao longo deste tempo, esteve bastante presente. E eu acho que isso, de alguma forma, creio que os estudos futuros, ou casos camponês e companhia, que os estudos futuros mostrarão que o jornalismo foi uma âncora forte e importante de combate à desinformação. Contudo, também é verdade que o distanciamento uns dos outros veio tornar esse combate mais difícil para nós, e, portanto, valeria a pena estar bastante mais atento a perceber aquilo que pode, embora não seja uma notícia, não seja uma informação, mas, exatamente, perceber uma informação falsa ou deturpada deve merecer a nossa atenção, porque, como digo, as pessoas estão mais fechadas nas suas relações sociais e, portanto, com mais dificuldade de exercer um espírito crítico perante aquilo que lhes chega por as redes sociais que estão ligadas, etc.